Fala galera, eu estou aqui hoje na loja R Lobaloba e eles são fabricantes dessas texantes maravilhosas e hoje eu estou aqui com a Tatiana, a Tatiana vai chegar com tudo aqui Vem Tatiana, vem mulher, vem, 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 tá com vergonha A Tatiana vai apresentar pra gente as texantes, como que funciona aqui pra comprar no atacado Tatiana, fala pra gente já como que os tamanhos aqui Oi gente, bom dia, a gente trabalha PMG G1 e G2, tá? Qual que é o tecido, mulher? Soft Trend Soft Trend Isso Cara, isso aqui são texantes de luxo, né? Olha isso aqui, gente Isso aqui é o que? É um tule É um tule? É isso Olha só que bacana, cara São bastantes tampas variadas, tá? Olha a diferença, olha esse tecido, cara Deixa eu mostrar esse tecido aqui pra vocês Olha como estica bem, tem uma qualidade excelente, tá? Olha só As estampas São diversas estampas Olha isso aqui Agora vamos mostrar essa aqui Olha isso aqui, viu? Meu Deus do céu É uma peça mais linda que a outra São prensadas, são coladas São prensadas, tá? São prensadas, olha que bacana Que peça maravilhosa Olha isso aqui, ó Parece comigo isso aqui, cara Parece comigo esse ursinho Tá saindo super bem Vende super bem, né? Gente, foi uma luta pra eu falar pra ela Segurar as peças aqui Que a mulherada passa aqui e quer levar tudo embora E eles tem também novidade pra Copa Olha aqui, ó T-shirts de luxo pra Copa Pra você que trabalha com revenda Sacoleira Dona de loja Aqui você vai ter o melhor preço no atacado Tá, gente? A partir de 10 peças Sai a R$18,00 PMG G1 e G2 Sai a partir de R$20,00 e R$23,00 Maravilha E depois A partir de 20 peças Sai a R$17,00 PMG G1 e G2 Sai a R$21,00 Olha que maravilha Galera, isso aqui é preço, é qualidade Isso aqui que você falou que dá pra tirar, né? Isso Dá pra tirar, pra lavar Olha que bacana Então pra você que trabalha com revenda Olha que maravilha, gente É uma oportunidade maravilhosa, tá? Lembrando São exclusivas São fabricantes Então aqui você vai ter a melhor qualidade O melhor preço, tá? Assinatura do SOS Brás também Pra garantir aí a confiabilidade do fornecedor A responsabilidade, tá bom? Vocês enviam por ônibus, excursão Correios Ônibus, excursão Correios e transportador A partir, então, de 10 pecinhas De 20 peças A partir de 20 peças Aproveita, eles ficam aqui No Shopping Valtier Premium Fala o número da banca Ao lado das bancas Ao lado das bancas Número 512 Elas não tem bola, tá vendo? Bola careca Manguinha careca E aqui vocês fazem aquele mãe e filha também, né? Isso A gente forma o kit mãe e filha com essas shirts, tá? Kit mãe e filha E dá pra fazer pedido online? Chama no WhatsApp Vai falar diretamente comigo Vai ser o melhor atendimento do Brás, tá? Vai falar direto com a Tati O melhor atendimento do Brás Ela não para um minuto Eu cheguei aqui pra gravar Ela não para Ela vem pra lá Vai pra cá Essa mulher é agitada Educada pra caramba Gostei muito dela Eu gostei muito da loja Então aproveita A qualidade em primeiro lugar, né? Atendimento Ó, cliente fazendo a fila Não pode mostrar o rosto Não vou mostrar não, mulher Fica aí Cliente já tá fazendo fila aqui já Então aproveita Aproveita Que falou que é do SOS Brás Ela vai passar na frente Você passa na frente? Passa Deixa lá a última mensagem Só do SOS Brás Ela vai passar na frente, hein? Segredo nosso Tamo junto Obrigado, Tati De nada Nos abençoe, tá? Tamo junto Valeu, galera